A jornalista Mônica Berto, jornal Folha de São Paulo, ela encontrou a Júlia Leves e decidiu perguntar Júlia, você foi casada durante 22 anos com o Alexandre Borges? O que você achou desses vídeos? Aliás, olha o vídeo aí, desses vídeos que caíram na internet. Aí ela começou a falar com a jornalista, falou assim, ô gente, eu vou ter que falar pela primeira vez com vocês sobre isso. É porque na época do divórcio, eu não me preocupei com o que as pessoas iam pensar. E não é agora que eu vou me preocupar. Isso sobre o divórcio. Aí, a atriz Julia Leves, que foi casada com o Alexandre, falou assim, ó, hoje em dia tem que falar qualquer coisa, falar barbaridades, porque o anonimato faz com que você se sinta forte para esculachar o outro. Aí fica querendo responder, eu não vou entrar mais, eu não vou dar mais detalhes. E num determinado momento da separação, a Julia Leves, quando foi questionada, falou assim, ó, Julia, o que você fala do Alexandre Borges? Você foi casada com ele, agora ele é ex-marido para você, né? Aí ela falou assim, ó, não é ex nada. É um amor que mudou de configuração. E a gente vai descobrir que configuração é essa. Eu não sei bem qual vai ser. Porque, gente, vamos combinar? Há 22 anos de casamento, não são 22 dias, tem 22 meses, existe um amor, existe um respeito, existe muita cumplicidade. E eu posso garantir a vocês, porque eu já encontrei o casal em várias festas. E eles sempre educados, é uma educação primorosa. Sabe aquela educação britânica? É esse tipo de educação que o casal, na verdade, que o ex-casal Alexandre Borges e Julia Leves, tinha com os arquivos, tinha com os jornalistas. E entende que agora cada um está no ar, né? Um está na esquerda, um está na direita, mas eles continuam se falando, continuam se respeitando, bem, da mesma forma que eles tratavam sempre as pessoas. É bonito de ver que quando você vai falar, Thiago, essa foto é atual, não, essa foto não é atual, essa foto é uma foto de arquivo. Mas é bonito de ver que quando termina um relacionamento, existe o respeito e existe a cumplicidade. E posso falar um negócio pra você? Não vai ser um tipo de vídeo como esse que vai popular toda a credibilidade do Alexandre Borges. Porque, na minha opinião, essas pessoas que tentaram fazer esse vídeo, elas estavam premeditando algo e elas queriam alguma coisa que não fosse só o carinho e a atenção do Alexandre Borges. Eu, na minha opinião, essas pessoas, elas queriam outra coisa que não era o carinho e a atenção do Alexandre Borges. Até porque carinho, ele estava muito afim, entendeu? Porque quando ele teve a cena do beijinho aí, que a pessoa foi dar um beijinho ao Alexandre Borges, ele virou a cara. Então, assim, qual pessoa que nunca, na verdade, se viu envolvida numa confusão, numa polêmica e volta a falar pra você? O que a Julia Leberts disse, ela foi muito franca e foi muito verdadeira. Sabe por quê? Porque quando ela fala assim, ó, que hoje em dia, qualquer um fala o que quer, fala barbaridade, que o anonimato faz com que você se sinta forte para o outro, é a pastura verdade. E eu tô contigo, Julia Leberts.